O Pai Celestial declarou, Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito à imortalidade e à vida eterna do homem. Estes dois objetivos foram possibilitados pela expiação de Seu Filho amado, Jesus Cristo. A expiação tornou a ressurreição uma realidade e a vida eterna uma possibilidade para todos os que viveriam no mundo. A ressurreição, ou imortalidade, é concedida a todos os homens e mulheres como uma dádiva incondicional. A vida eterna, ou glória celeste, ou exaltação, é uma dádiva condicional. As condições deste dom foram estipuladas pelo Senhor que prometeu. E se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Os requisitos incluem a fé no Senhor, o arrependimento, o batismo, o recebimento do Espírito Santo e a fidelidade até o fim às ordenanças e aos convênios do Templo.